Sem glúten, sem lactose, com muito sabor, esse bolo de coco é super fofinho e delicioso. Bem mais gostoso e levinho que muito bolo tradicional que a gente vê por aí. E o melhor, esse bolo é feito com ingredientes simples, que você encontra tranquilamente em qualquer supermercado. E ele é facílimo de fazer. Perfeito pra você que quer consumir com a família, ou pra você que quer trabalhar com bolos pra dietas restritas. E se você gosta de doces, brigadeiros e outras sobremesas deliciosas pra fazer e vender aí da sua casa, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo e também de compartilhar com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora chega de conversa e vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos pra receita! Vamos começar o batimento colocando no liquidificador os ovos. O óleo Leite de coco Açúcar E vamos bater. Agora eu vou bater os ingredientes por aproximadamente 3 minutos. Você pode transformar qualquer bolo à base de óleo em um bolo sem lactose. É só substituir o leite de coco por outro leite vegetal ou suco. Com suco de laranja e suco de maracujá fica uma delícia. Líquidos batidos. Agora é hora de levar tudo pra tigela. Nós temos outros sabores de bolo sem glúten e sem lactose aqui no canal. Vou deixar o link deles no final do vídeo e também na descrição do vídeo pra você assistir. E vou peneirar a farinha de arroz e o amido de milho. Agora eu vou mexendo tudo com o fuê até a massa ficar homogênea. A farinha de arroz é uma farinha um pouco mais seca que absorve muito os líquidos. Então se precisar você pode colocar um pouquinho de água na sua massa se ela ficar muito firme. Como ela absorve os líquidos, a gente precisa do amido pra equilibrar e deixar o bolo bem fofinho. Esse bolo é super saudável e uma ótima pedida pra comer com a família e com os amigos. E também pra faturar nas vendas. Porque o mercado de doces saudáveis está em alta. É fazer e vender. Eu quero a minha massa com sabor bem intenso de coco. Então vou adicionar um pouquinho de coco ralado. Tô usando coco desidratado e sem açúcar, mas você pode usar coco fresco se quiser. Esse coco vai trazer ainda mais sabor e textura pra nossa massa. Agora eu vou acrescentar fermento em pó. E vou mexer até ele ficar totalmente integrado à massa do bolo. Fique atento pra não deixar nenhuma bolinha, nenhum gruminho nessa massa. A massa tá pronta e a textura dela é essa aqui. Atenção ao que eu falei. Se a sua massa ficar muito mais grossa do que essa massa aqui, pode acrescentar um pouquinho de água pra ficar um pouco mais macia. Vamos levar a massa pra forma. Pra assar o bolo, vou usar uma forma de 18 centímetros de diâmetro. Vou untar com desmoldante, mas você pode usar a receita de desmoldante caseiro que a gente tem aqui no canal. O link tá na descrição. Só não se esqueça de substituir a farinha de trigo por farinha de arroz, amido ou polvilho no desmoldante caseiro. Parece que a forma tá cheia demais, mas é assim mesmo, não se preocupe, tá? Esses bolos com farinhas especiais não crescem muito como os bolos à base de farinha de trigo. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Depois de 40 minutos no forno, nosso bolo tá prontinho. Pra saber se ele tá pronto, você pode pressionar levemente com o dedo. Se o dedo não ficar marcado, é porque já está assado. Ou pode usar o teste do palito. É só pressionar um palitinho aqui no bolo. E se ele sair limpinho, é porque o bolo já está assado. Eu gosto do bolo bem douradinho. Se você gostar dele mais branquinho, pode deixar um pouco menos no forno. Agora eu vou deixar o bolo esfriar por alguns minutinhos antes de desenformar. Mas não é muito. Eu gosto de desenformar ainda quente. Depois de 5 minutos, vou conferir se o bolo já pode ser desenformado. Eu dou algumas balançadas na forma e confiro se ele já está totalmente solto. Quando a gente balança, já consegue sentir. Aí é só colocar um prato bem bonito sobre o bolo. E virar. Eu gosto de virar o bolo ao contrário, porque prefiro que o topinho fique aparente. E se você quiser, pode salpicar coco ralado aqui no topo antes de assar. Fica uma delícia. Olha que massa fofinha e linda. Essa massa é super adaptada para pessoas com restrições alimentares. E se você quiser, pode substituir o açúcar do bolo por xilitol. Assim você consegue atingir um público maior ainda. E não basta ser bonita, né? Tem que ser gostosa. Olha só a fofura desse bolo. Esse bolo é uma delícia. Super fofinho. Saboroso. É o bolo sem glúten e sem lactose mais gostoso que você vai experimentar. O sabor desse bolo é delicioso. E a textura do coco ralado no meio da massa deixa ele ainda mais gostoso. O bolo fica super fofinho, úmido, macio. Perfeito para tomar com aquele cafezinho. E além dos bolos em tamanho tradicional, você também pode transformar a massa em mini bolos e em cupcakes para presentear. Podemos montar caixinhas para um mini bolo. Para isso, eu vou usar um papel manteiga decorado e vou colocar o mini bolo sobre ele. Depois é só transferir para a caixinha, fechar e dar um lacinho. E para esse mini bolo individual, eu estou usando a caixa alta com moldura para quatro doces da Ideia Embalagens. Ela é linda, fácil de montar e é a preferida para embalar todos os meus doces. Quem não ia amar ganhar um presente desses, hein? Além da caixinha individual, podemos montar também caixinhas maiores com mais mini bolos. Essa linha também faz parte da linha de caixas altas da Ideia. E ela tem essa moldura que deixa a caixa mais elegante, muito mais bonita e sofisticada. E aí o processo é o mesmo. Eu vou colocar os mini bolos dentro da caixinha. Olha como fica fofo! E aí é só fechar. Para embalar os dois mini bolos, eu estou usando a caixa alta com moldura para dez doces na cor branca. Também da Ideia Embalagens. Olha só como essa embalagem fica linda, super elegante, sofisticada, perfeita para presentear. Ainda está aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de bolo preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece aqui na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade desse bolo de coco é de até cinco dias se conservado na geladeira. E você pode substituir o açúcar pelo xilitol. Nesse caso, a quantidade é exatamente a mesma do açúcar. Se você optar por outro tipo de adoçante, é só conferir a informação de equivalência no rótulo do próprio produto. Eu deixei as informações de preço de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo. Certo? Lembrando que se você quiser, pode colocar uma cobertura nesse bolo. Pode fazer uma ganache feita com leite de coco no topo ou uma calda craqueladinha, que são opções interessantes caso você queira fazer o bolo com cobertura. Faz esse bolo aí na sua casa e depois me conta, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Aproveita e manda o link dessa receita para aquele amigo que não pode consumir glúten nem lactose, que ele vai te agradecer. E aí, me conta, o que você achou do nosso bolo de coco? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas e que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, certo? Um beijo e até mais!